Cê tá doido? Que aí doidos, tudo bom? Então eu voltei com o meu canal de novo gente, depois de 4 anos eu voltei com esse canal, mas agora eu não vou parar de postar vídeo aqui. Então gente, começou a época de pipa, na verdade não começou, já está acabando a época de pipa e eu resolvi fazer um vídeo no final da época de pipa, mas tudo bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas a época de pipa de antes e a de agora está muito diferente. Antigamente a gente era pobre e parece que as crianças de hoje em dia elas são ricas, porque antigamente a gente corria para poder pegar um pipa. Juninho, Juninho, pelo amor de Deus, vamos, vamos, o pipa está mandado, tio, vamos, vamos, eu estou sem pipa, vamos, me ajuda a pegar isso aqui, mano. Hoje as crianças pedem para a mãe um pipa. Mamãe, cortaram o meu pipa e agora o que eu faço? Não se preocupe, meu Enzo, mamãe vai te dar o cartão de crédito com um limite de 10 mil reais para você comprar todas as linhas e todas as pipas que você quiser. Vai lá e compra um saco de peixinho. Na verdade faz assim, compra a loja de pipa para você. Hoje as crianças, elas não correm atrás de pipa, elas não correm. Tipo assim, ah, tomei relo, vou comprar outro porque a minha mãe me deu 20 reais para me comprar de peixinho. Basicamente eu tinha que correr atrás do pipa porque eu não tinha pipa. Minha mãe ainda tinha que comprar um peixinho. Se eu tomasse relo, acabou. Eu tinha que ficar correndo o dia inteiro para pegar um pipa para poder tirar relo. Então, pegava o pipa, tomava relo, corria atrás. E era o dia inteiro assim. E era por isso que era todo mundo desnutrido, porque corria o dia inteiro. O dia inteiro a gente estava correndo. Outra coisa que mudou muito nas épocas de pipa é que hoje tem linha para tudo. Tem linha para tudo. Ah, você vai tirar um relo para puxar, tem que comprar uma linha de puxar. Para descarregar, tem que ter uma linha específica para descarregar. Ah, mas você vai tirar um relo com pipa grande, é essa linha aqui. Ah, você vai tirar um relo com peixinho, é essa linha aqui. Cada linha tem o nome. Moço, me vê uma linha. Qual linha você quer, meu filho? Como assim? Linha, linha, linha para ir para a pipa. Então, a gente tem a linha dente de tubarão, dente de serpente, serpente da coroa, coroa de ferro, linha guaraná, linha refrigerante, suco de ameixa, linha peixinho, linha rosa, linha azul, amarela, roxa, todo tipo de arco-íris. Temos a linha caldo de cana, temos a linha coca-cola, feijão com arroz, a linha macarrão, a linha air fryer. Qual delas você quer? É, tá bom, tá bom. Na minha época, quando eu era pequeno, só tinha uma linha. Linha. Se chamava linha, não tinha nome, era linha. Linha. A gente ia lá, pegava cola, passava com barro, passava na linha e aí a gente tirava a relo. Hoje não. Hoje tem linhas de tudo que é nome para as pessoas tirarem a relo, gente. Não tem graça mais. Não tem graça. Antes a gente macetava assim, um monte de vidro, peneirava nas calcinhas da nossa mãe assim, assim, vai saber. Peneirava nas meias da nossa mãe, aquelas meias fininhas. E aí fazia, passava na linha e estava tudo certo. Agora hoje não dia não, as pessoas compram a linha feita. Esses dias eu estava na minha laje e aí caiu um peixinho na rua. Caiu assim, um peixinho assim, na rua. Não foi na rua exatamente, mas foi tipo assim, em cima do portão. Ei menino, o pipa caiu aí, o pipa caiu. Eu vou pegar esse pipa velho, tá achando que eu tô liso, é? Tá achando que eu tô liso, é? Eu tenho dinheiro para comprar pipa, filho. Eu vou comprar uma raia e um saco de pipa, tá achando que eu tô liso, é? Que eu pego essas coisas velhas do chão, é? Oxê. Vá pra lá, filho da rapariga. Ninguém pegou o peixinho, o peixinho ficou lá, paradinho assim. Se fosse na minha época, eu tava tendo briga, pancadaria, quebra-pau, toma pra lá, o peixinho rasgava. Hoje não. Hoje não tem graça. Época de pipa. Então é isso, gente. Foi um vídeo curto, mas é um vídeo mostrando que eu voltei a fazer vídeo aqui no canal. E eu vou postar um vídeo por semana, pra começar. E depois eu vou começar a postar mais vídeos com vários temas. E pode comentar aqui, ó. Comenta aqui o tema que vocês querem que eu faça vídeo, que eu vou fazer o vídeo e colocar o seu comentário aqui. Certo? Então até o próximo vídeo e fui!